Fabiano está perguntando que inovações são importantes, mas qual será o intervalo dessas inovações? Fabiano, entende o seguinte, se você está perguntando sobre o Policash e essas melhorias no plano de bonificação, é importante entender o seguinte, esse é um negócio que está em nascimento, certo? Então, como pioneiros, a empresa está fazendo melhorias no plano de bonificação, analisando dados reais sobre o negócio, que vão ser melhores para a maioria absoluta das pessoas. Isso acontece no nascimento, uma vez que esse plano está estruturado, e eu acredito que acabou de acontecer isso, e vai ser agora dia 2 de outubro, essas alterações não vão acontecer normalmente, elas não vão acontecer. O que vai acontecer, vão ser, vai existir promoções, vai existir premiações temporárias, mas o que está acontecendo agora é que está se estruturando no nascimento, isso é nascimento do negócio, a gente é pioneiro do negócio, está se estruturando o melhor negócio possível para todos nós. Então, é muito bem-vindo, todas essas alterações são muito bem-vindas, mas com certeza pode ficar tranquilo que não vão acontecer, mês que vem outra coisa, outro mês outra coisa, pode ter certeza que isso não vai ser assim. Marco Aurélio, boa pergunta, esses 590 reais do kit novo a partir do dia 2 de outubro, não são 500 reais em produtos, mais 90 reais de material, não. É um valor de produto, que é esse kit de produtos, mais a loja virtual, mais o escritório virtual, mais o material, tudo isso que dá um preço de 590 reais, ou o mais normal que é 59 reais por mês no cartão de crédito em 10 vezes sem juros. Então, é um valor fixo com a sua loja virtual, seu escritório virtual, seu kit material físico e uma certa quantidade de produtos, que nem eu sei direito quanto de produto está ali incluído. Sérgio fez uma pergunta, quando esse acerto será feito da loja virtual, a loja está em pleno funcionamento, tá Sérgio? A loja não está com defeito, a gente usa a nossa loja todo dia, e vê pessoas usando todo dia. Se você tiver algum problema com sua loja, que seja qualquer um que seja, envia um e-mail para relacionamento.com.br, mas a loja está funcionando normalmente. A sua loja é www.polishop.com.br, barra o seu ID. Entrando com esse endereço, você entra na sua loja pessoal. O seminário em Fortaleza vai ser no sábado, ok? Sábado, 3 horas da tarde. Algumas perguntas que eu já respondi. Novamente, alguém perguntando sobre o kit dele, que ainda não chegou. Qualquer pergunta pessoal para a Polishop, você pode ou entrar no chat da empresa, ou então enviar e-mail para relacionamento.com.br. Eu vou postar aqui o link das promoções que estão válidas para todos nós empreendedores até essa sexta-feira. Então, está aí o primeiro link e o segundo. Então, estou postando no chat o link para você poder abrir na sua tela, imprimir e utilizar essas promoções no seu grupo e para você mesmo até sexta-feira. Tem muitos produtos com 40% de desconto, 30% de desconto. Então, utiliza. São o tipo de promoções que acontecem para a gente durante algum tempo para empreendedores, muito vantajosas. Para você comprar esses produtos com essas promoções, você deve imprimir essa tela que vai aparecer, que é uma folha, e marcar o produto que você quer, escanear e enviar de volta o pedido para pedidos.com.br. ou relacionamento.com.br. Maravilha, Cândido. Está com 22 pessoas aí, todos muito entusiasmados, mandaram um abraço, maravilha. Favila, Rubi Plus e agora Diamante Muito Embed, exatamente, é isso aí. Já tinham postado, né? Então, ótimo. Está postado aí os links. Eu vou abrir o chat para mais perguntas, vou continuar respondendo mais perguntas, e volto. Então, vou abrir o chat agora. Obrigado. E aí Eu vou abrir o chat agora.